A equipa feminina goleou o operário por 14 bolas a 1. Ao intervalo, a equipa de futsal já vencia por 7 a 0. O Sporting Clube de Portugal recebeu o operário para a 16ª jornada da divisão de honra do futsal feminino. A equipa verde e branca entrou da melhor maneira no jogo e assim se manteve ao longo das duas metades do encontro. Num jogo dominado totalmente pela equipa verde e branca, foram por isso muito poucas as ocasiões de golo por parte do operário. À partida para este encontro, já era de esperar uma diferença grande entre ambas as equipas, tendo em conta a classificação. O Sporting entrou em campo na primeira posição da tabela classificativa e o operário no 11º lugar. Em confronto estava o melhor ataque do campeonato contra uma equipa que está em lugar de despromoção. Por essa razão, respeitar o adversário foi fundamental para a vitória que se veio a concluir no final. Muitas oportunidades do golo no primeiro tempo, com o Sporting a fazer uma circulação de bola muito rápida. De tal forma que o primeiro tempo acabou com 7-0 no marcador, a favor da equipa verde e branca. No segundo tempo, o operário tentou responder e conseguiu marcar um golo que deu algum ânimo às jogadoras visitantes. Mas o Sporting não quis facilitar a vida ao adversário e voltou aos golos logo a seguir. Se a primeira parte já tinha deixado uma goleada registrada, as leuas mostraram que no segundo tempo a atuada tinha de ser a mesma. Mais 7 golos no fim da segunda parte prefizeram o resultado final de 14-1. Uma vitória esmagadora que deixa o Sporting reforçar a primeira posição da tabela classificativa e o estatuto de melhor ataque da prova com 100 golos marcados e apenas 21 tentos sofridos. Com este resultado, o Sporting conta agora com uma série de 4 vitórias consecutivas. Na próxima jornada, as leuas visitam o técnico com quem empataram na primeira volta a um golo. Este clube está no quarto lugar do campeonato com menos de 16 pontos que as verdes e brancas e vai realizar-se no dia 25 de janeiro, às 7 da tarde. E depois de um resultado destes, a reação só podia ser a mais positiva, a exclusiva à Sporting TV. Esperámos um jogo difícil, conseguimos torná-lo fácil. 14-1 foi um bom jogo, tocámos bem a bola. No entanto, uma equipa bastante complicada. Nós lá na primeira volta tivemos um jogo difícil, estávamos com mentalização que ia ser um jogo muito difícil. Conseguimos tornar fácil, jogámos simples e o resultado disto tudo. O resultado é justo ou é demasiado? Não, é mais que justo. Se a gente puder ganhar por 14 ou por 20, ganhámos por 20 e não por 1 ou 2 a 0. É mais que justo. Fizemos um grande jogo, tocámos bem a bola e pronto, foi. Acho que é bastante justo. É sempre um prazer porque é um método de aprendizagem. Esta equipa tem muita qualidade, dá para ver pelos resultados e é uma equipa que se esforça bastante para alcançar o seu objetivo. E portanto, é muito bom. É um prazer estar aqui com elas. O sentimento é obviamente muito bom. Os métodos de trabalho são diferentes, é mais competição? Sim, sim. Sim, obviamente. É um campeonato que também abrange muitas mais equipas, tem muita mais experiência, há muito mais concorrência entre todas. É um jogo em que nós dominámos do princípio até ao fim. Sabemos que é uma equipa que trabalha muito a nível defensivo, não joga com as linhas subidas, com as linhas totalmente baixas. E tínhamos que ter paciência na posse de bola. E foi isso que nós tivemos. Tivemos muito bem. E acho que demonstramos hoje o nosso valor e todo o nosso trabalho durante a semana. O Sporting está no primeiro lugar, está a fazer um campeonato com imensos golos. É o melhor ataque do campeonato e está em primeiro lugar. O objetivo desta equipa no início era subir de divisão. O campeonato está a ceder as expectativas ou está a ser exatamente como planeado? Está, até ao momento, está como foi planeado. O nosso objetivo é ser primeiro campeão e, como tal, até ao momento, estamos em primeiro lugar com quatro pontos de avanço do segundo classificado e está a corresponder a todas as nossas expectativas. Estamos a liderar, é o que nos interessa. Este resultado, 14 a 1, para os que não vieram ver o jogo, como é que se explica uma discrepância tão grande entre duas equipas que estão na mesma divisão? É lógico que, e foi evidente, que a nossa equipa tem muito mais qualidade que a equipa adversária. Mas, acima de tudo, nós sabemos respeitar o adversário, sabendo de antemão que é inferior a nós. Mas nós respeitamos imenso e, para nós, é sempre importante ganhar e de maneira que seja vaciladora. E é como a gente diz ao nosso Pantel e às nossas jogadoras, eu tenho a hipótese de estar a ganhar por quatro ou por cinco, eu não vou ganhar por três. Então, e nós, quando os jogos se tornam fáceis, nós colocamos objetivos internos entre nós, dentro do nosso Pantel, em que nós queremos sempre dobrar o resultado que acabamos a primeira parte. Neste jogo foram incluídas algumas juniors, subiram para este jogo. Como é que é feita a inclusão destas jogadoras que são mais jovens, o ambiente no balneário, a inclusão é fácil, as coisas estão a ocorrer? Qual é o projeto para os juniores? Bem, nós queremos ter, como base de sustentação da equipa Seno, a equipa junior. E, para tal, nós temos que estar a fazer uma avaliação contínua ao longo da época. E, por isso, é que semana após semana nós vamos chamando uma a duas juniores para treinar sempre com as Senos, para elas também começarem a interiorizar todo o método de trabalho a nível sénior, que é a intensidade do jogo atualmente diferente das juniores, e para elas também começarem a se interusar com as colegas, que eventualmente de algumas que possam vir para o ano a ser séniores, e possam ficar no Pantel. E isto é um processo evolutivo, é um processo nosso também de avaliação das juniores, e é importante elas próprias também estarem com algumas, que para elas já são algumas referências também no futsal feminino. O futsal feminino com um grande resultado foi um dos grandes destaques também desta semana. E aí Obrigado.